Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Túlio, professor de Educação Física e na aula de hoje nós vamos falar sobre os jogos populares. Dando continuidade ao tema da nossa aula anterior, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que são os jogos populares, mas antes vamos fazer a correção do nosso exercício da semana passada. Na semana passada eu trouxe para vocês as seguintes perguntas. Responda com suas palavras o que é jogo. O jogo é uma invenção do homem, é um ato em que sua intencionalidade e curiosidade vão resultar num processo criativo para modificar ali a nossa realidade, o nosso dia a dia, o nosso presente, o nosso cotidiano. Segundo, como são transmitidos os jogos populares? Os jogos populares vão ser transmitidos de geração para geração, principalmente pela questão da oralidade, pela questão da fala. Os jogos populares vão ter essa característica, porque não há nenhum registro específico com relação a esses jogos. Eles vão surgindo e vão sendo ensinados e perpassados por conta da nossa interação, da nossa prática, da nossa vivência. Os jogos populares, eles possuem regras fixas? Bom, como vocês sabem, o jogo não possui regras fixas. Ele tem regras que podem ser negociadas, que podem ser refeitas, que podem ser redefinidas. Então não, o jogo não necessita de uma regra fixa. Ele pode ter essa modificação sempre que necessária. E cite exemplos de jogos populares que você conhece. Eu citei aqui alguns exemplos de jogos, como Academia, Queimado, Cabo de Guerra, Esconde-Esconde, que são jogos bem frequentes que a gente comumente vê no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Bom, correção feita, vamos para a nossa aula de hoje. O objetivo da nossa aula de hoje é conhecer os benefícios dos jogos populares para a saúde, a cultura e suas aproximações com o mercado de trabalho. O jogo vai oferecer situações de aprendizagens que são ricas e são interessantes, são muito importantes. Então o jogo vai trazer uma riqueza de conhecimento muito ampla. E não só de conhecimento, mas também na questão da socialização. O jogo ensina e propicia com que a gente tenha aproximações com nossos colegas, com nossos vizinhos, com nossos familiares, tornando-nos pessoas melhores, pessoas mais capazes de conviver em sociedade. Além disso, o jogo vai promover também o desenvolvimento físico, um desenvolvimento motor, por todas as possibilidades de coordenação motora e capacidades físicas que vão ser desenvolvidas por conta do jogo. E ele vai promover a interação entre os participantes, permitindo um confronto de percepções, de esquemas, comparações, troca de informação e pontos de vistas, modificações de conceitos e conhecimentos diversos. O jogo também vai nos auxiliar a solucionar problemas relacionados à sociedade, ao espaço físico, ao tempo, ao ritmo e aos limites e às regras. E vai trazer situações de convivência, de conflitos, que são transferíveis para o cotidiano familiar, escolar e também do mundo do trabalho. Em que contexto é isso? O jogo vai nos mostrar a realidade em que a gente vive, por meio do jogo, que a gente pode mudar também a nossa realidade. A gente vai perceber, quando a gente sai das nossas casas, para brincar, para jogar na rua, na praça, numa quadra, se aquele espaço, aquele ambiente, ele é um espaço que tem uma estrutura física adequada para a gente, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos pais estarem brincando, se é seguro aquele local, aquele espaço. Então, todo esse processo de intervenção que a gente pode vir a fazer, de negociação, com as autoridades, com as pessoas responsáveis por organizar e cuidar daqueles espaços. E, claro, lembrar que também somos responsáveis pelo cuidado desses espaços, desses ambientes, para que possamos continuar usufruindo dele da melhor forma possível. Além disso, tem os benefícios que são apontados, são trazidos para a gente pelos jogos, principalmente com questões voltadas à saúde, daqueles que praticam, questões como o desenvolvimento motor, as capacidades motoras, que vai desencadear uma melhora na nossa saúde, na nossa condição física. A questão do lazer, porque o jogo vai propiciar momentos de alegria, de felicidade, de relaxamento, de leveza. E as aproximações também com a questão do espírito de cooperação, o espírito de liderança, de desenvolvimento, que vão estar ali também relacionados às questões do jogo. Além disso, a gente vai ter o jogo direcionado para o mercado de trabalho. O jogo vai se apresentar como uma ferramenta de trabalho de várias pessoas, como recriadores, como ludoterapeutas, psicólogos, empresas responsáveis por produzir jogos e viver da produção e da venda, da comercialização desses jogos, professores de educação físicos, professores de educação físicas. Então, a gente tem uma infinidade de pessoas, vários grupos, tanto da área educacional, da área comercial, da área do lazer, da área do entretenimento, da área da saúde, que trabalham especificamente com o jogo e que tem como seu trabalho, como forma de conduzir suas atividades voltadas para a prática do jogo especificamente. Antes da gente finalizar, eu deixo para vocês aqui um exercício. Eu quero que vocês peguem a câmera do celular de vocês, direcione para esse QR Code. Ele vai levá-los até a atividade. Copiem as perguntas e as respostas no caderno para que a gente possa fazer a correção juntos aqui na nossa próxima aula. Um grande abraço para vocês, um excelente final de semana para todos e a gente se encontra na próxima. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma